Estamos aqui para vos apresentar o novo carreto que a Yuki vai lançar para o mercado. Um carreto para surfcasting que tem como características principais um peso de 495 gramas, 10 rolamentos, corpo e pintura à prova de Salitre. Tem como rátio 4.7, recolhe 101 centímetros por manivelada e são estas as características principais do carreto. Vai ser vendido ao público com 3 bobines, portanto ele virá com 3 bobines, uma bobine de mais capacidade e duas bobines mais baixas e praticamente é isto. A manivela é screw-in com uma pega em EVA, que é uma pega muito confortável e económica, que evita que a pega escorregue ao fazermos força. Espero que vocês vão às lojas, perguntem pelo carreto, vejam e avaliem por vocês próprios. Todas as bobinas têm um pequeno buraco que serve para que passemos o fio. Para que o fio fique fixo dentro da bobina, não sendo necessário dar outro tipo de nol. E aí Se inscreva no canal.